Da festa. Está aqui falando por que, amiga? É um aboato ao couro. Hum. Ele quer que posse a meia, sabe? A gente já ficou comando para poder botar a meia ou aquela capacilha aqui. Eu vou botar a meia, só teste. Quanto tempo que tu não vem? Um mês e vinho, já. Já. Eu sei que não vai dar uma bela desse jeito. Também mora lá onde a gente vai pegar a bota? Como é que você quer que eu venha, né? Boa. Eu já te chamo. Eu já te chamo. Eu já te chamo. Eu te chamo. Eu te chamo. Eu te chamo. Vamos lá. Esse ladinho tá te doendo? Oi? Esse ladinho tava te doendo? Tava. Aí eu tenho um pau de oranjela com um pouco de ferro. Aí eu fico catucando. Eu não consigo tirar nada. Parei de mexer. Pai mexer à toa. Pai mexer. Sem internet, amiga. Ninguém quer ficar aqui. Tá. Tchau. Vamos lá. 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 Eu saio de casa às cinco e meia. Meu Deus. Então tu acorda que horas? Eu acordo quatro e quarenta. Meu Jesus. Quatro e quarenta. Deu não é multa pra acordar às seis horas da manhã. Você levantou seis? Uhum. O que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer na academia. Cadê minha? Cadê minha? Cadê minha? Não, é mal dá pra fazer o treino. Ah, meu Deus. Não faz, né? Eu faço. Vou fazer. Fazer de manhã também tem que ter disposição. Eu vou acordar às seis horas da manhã. É ótimo, porque a noite todo mundo vai lotado. Minha manhã tá mais tranquila, né? Uhum. Tudo bem, amiga? Uhum. É que vai esquentar, né? Não. Tem lá também, mas eu não quis fazer, não. Eu tô focada na série, sabe? Ah, tá. Aí meu tempo pra fazer a série, hoje eu consegui fazer aula coletiva, mas... Mas meu objetivo é fazer a minha série. Mas de manhã também a corda já vai, depois do dia todo de trabalho. Eu tô aqui, amiga. Tá doendo do fio do cabelo? Até o dedão da unha do pé. Caramba. Tá tudo doendo. Tudo. Eu já tava malhando há um mês, né? Mas aí, eu mudei a série toda. Mudei uma. Tá fazendo a... Tem uma menina fazendo a consultoria, né? Consultoria. Olá, hein? Aí ela te passa os treinos que você vai fazer. Aí mudou tudo, amiga. Mas é quando você tiver sentado ontem. Caramba. Detalhe, eu comecei, acho que foi sexta-feira. Foi. Mas como dói. Vai sozinha? Seu esposo vai também. Ele vai também. Tá bom, porque eu tenho a companhia. É. Tá bom. Olha o Alívio. Olha o Alívio da gata. Olha o Alívio da gata. E há quanto tempo tu trabalha nessa empresa? 15 anos. Tu vai 15 anos e volta desse mesmo? Fica, amiga. Minha amiga, eu tô muito a vim morar pro protesto, não? Porque o meu amor é meu. É, o meu amor é meu. Ah, amiga, eu morava em Caxias, era meu. Mas vim pra cá. Esse negócio de trânsito. É. Tu pega que horas no trabalho? Eu pego sete. Se tu morasse aqui, tu ia acordar seis. É verdade. Aí tu larga aqui, ó. Cinco. E eu cheguei em casa em cinco e meia. É. Ia pra academia. Aí tu tem que sair quatro e meia. Quatro e meia, tu acorda. Quatro e quarenta. Isso aí. Aí chega em casa aqui, ó. Se o trânsito estiver bom, chega em casa umas seis e meia, seis e quarenta. Porque eu vou de Cordovil pra Caxias, de Caxias pegam pra Lagoaçu, de Lagoaçu pegam pra Lagoaçu. Você tá louca. Duvida, amiga. Não, eu tenho que morar perto de onde eu tô trabalhando, porque é... Perde muito tempo. É, isso é verdade. Eu moro em Caxias, eu não... Ali na Vila São Luís, eu não... Não quis continuar lá. Tudo bem que eu já atendia em Vista Alegre, passei... Passei oito meses em Vista Alegre, um ano aqui na PEN. E agora que eu mudei. Mas antes eu vinha de moto. Tá, tá. Então de moto era vinte minutos. Mas aí... Eu me disse vir da moto e vinha de carro com meu marido. Aí, filha, bota uma hora. Pra chegar aqui todo dia. E olha lá, né? E olha lá, que às vezes era mais de uma hora. Agora não, cinco minutos eu tô aqui. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Tá, tá. E a urgência? Vamos lá. Vamos lá. Toma de pele. 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 É como se fosse um calo aqui. Então, só vai mesmo de alicate. Esse cantinho também te dói? Sim. Olha, mulher. Olha, olha. Eu acho que esses dias cheios, um dia que só pode fechar. Olha. Tchau. Vamos lá. Com almoço em casa? Não, almoço aqui mesmo. Trago comida. Apesar de ser pertinho, né? Mas às vezes eu só tenho 10 minutos, 15 minutos. Não dá nem pra tirar uma hora, né? Porque eu tô afetida. Não. Tem vezes que dá, quando alguém desmarca e tal, mas aí quando não tem... Eu sempre trago. Já acostumei? Tá lá, meu amor. Entre. Que bom, que você nem bateu. É. Isso aí, que hoje eu tô só. Me largada sozinha hoje. Aqui tá sem internet, ninguém quer ficar. Desse jeito, minha amiga. Tá bom. Dá tudo certo. Certinho, amiga? Certinho. Certinho. Tiogês, imagina eles. Tá pouco. Tá bom. Tá quase. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. doi. Tá bom. Toto. Tchau.